Salve pessoal, aqui é o Rafa Forte, eu sou um dos sócios diretores da VTECS e eu estou aqui para bater um papo com vocês hoje sobre um movimento que vem acontecendo muito forte no mercado, que é justamente a onda do marketplace. Antes de começar, eu vi que tem bastante gente na sala aqui no momento, a gente está com 51 pessoas. Quantos de vocês tem e-commerce? Primeira pergunta. Olha lá, os likes estão subindo. Bastante gente. Dos nossos 53 participantes na sala, até agora, 17 tem e-commerce. E de vocês, quantos fazem marketplace já hoje? Está subindo a contagem aqui de novo. Ou seja, dos 17 que falaram que tem e-commerce, 8 já disseram que fazem marketplace. Ou seja, a gente tem aí, pelo menos, não chegamos nem na metade das pessoas que fazem marketplace efetivamente. O intuito hoje aqui, a gente vai ter um papo sobre por que o marketplace vem sendo bastante falado, vem sendo bastante utilizado por todo mundo no mercado. E quais são efetivamente essas vantagens e por que ele vem ajudando muito os varejistas que ficam aí nesse tiroteio entre o fornecedor e o consumidor final. Hoje a gente sabe que as margens são muito baixas, principalmente no nosso país, onde a gente tem aí uma grande carga de impostos, a margem, assim, o pessoal come de todo quanto é lado essas chances de lucro e tudo mais. Então, vamos começar batendo um papo em relação a... As mudanças, né? O que que efetivamente vem acontecendo, mudou do comércio eletrônico de um tempo para cá? Primeiro que o comércio eletrônico, ele era baseado no varejo tradicional, né? Então, você comprava e vendia produtos, né? E aí entrava naquela questão do seu feeling, né? O que que era poder comprar, o que que vendia, né? O que que eu vou comprar, onde eu vou botar as minhas fichas para poder fazer uma boa compra e depois uma boa venda, né? Só que a gente sabe que isso vem mudando muito, né? Então, eu uso bastante essa foto para ilustrar o quanto o mercado vem mudando muito rápido. Essa foto, ela foi tirada nos anos 80 e essa nova foto, ela foi tirada agora em 2010. Vocês conseguem reparar a diferença do mesmo local em cerca de 30 anos, ou seja, o mercado mudou muito. E assim como o varejo também mudou muito, né? As empresas estão se especializando, trabalhando cada vez com mais afim. No comércio eletrônico, o que que aconteceu, né? Essas linhas que vocês estão vendo, elas são, elas comparam Amazon, Staples, Apple, ou seja, as maiores marcas online ou não, do mercado americano principalmente, e aí no começo dos anos 2000, né? Só que de repente a gente começa a notar algum descolamento, né? O que que aconteceu, por exemplo, com a Amazon, que de repente ela teve essa curva de deslocamento e se completamente se afastou de Staples, de Apple, de Walmart e por aí vai, né? Ela se reinventou, né? Ela começou a, ela criou basicamente, a gente tem três pontos da curva aqui que vocês conseguem perceber que ela inclinou bastante. O primeiro foi bastante relacionado ao One Click Buy, né? Então ele aproveitou muito a compra com o Impulso. Depois ela começou a trabalhar com o Fulfillment, então ela começou a fazer a gestão logística e oferecer cada vez mais produtos e também a questão do Marketplace, ou seja, ela começou a oferecer muito produto, inclusive aqueles que ela não tinha em casa, né? O que começou a levar para o público em geral tudo que ela pudesse comprar e mesmo que ela não tivesse, ela poderia oferecer a venda, né? Então, guardem bem, vocês lembram dessas marcas? Blackberry, Nokia e Motorola? Essas marcas eram marcas que eram consideradas líderes de mercado na década de, no começo da década de, no final da década de 90, no começo da nossa, desse milênio, da década de 2000 a 2010, né? Só guardem essas três marcas que a gente vai falar delas logo logo, tá? É importante para a gente entender. O que que vem acontecendo hoje, no mercado, aonde, 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 as grandes corporações estão tentando ganhar cada vez mais espaço? Veja, por exemplo, a Amazon Prime, que é, também, a gente conhece como serviço de entregas, mas também é a, é a, é a, é uma, é uma entrega por demanda da Amazon, né? Ela entrega vídeos, assim como o Netflix. A Amazon, ou seja, ela começou a entrar também em conteúdo. O que que esse movimento da Amazon Prime, em relação a conteúdo, o comércio, consegue mostrar para a gente, né? Veja, por exemplo, o que aconteceu na China também, né? O Alibaba, todo mundo conhece hoje o Alibaba como o maior e-commerce do mundo, o maior marketplace do mundo, né? Por que que o Alibaba, por exemplo, comprou um dos principais jornais da China? E também tem uma coisa, não sei se vocês notaram, mas eu, quando eu tirei o print desse, desse, desse acontecimento, que foi agora, em dezembro do ano passado, eu li também essa nota de rodapé aqui, ó, né? O Alibaba não comprou somente um jornal físico, mas ele também comprou o que eles consideram o YouTube chinês, né? Pagando quase 4 bilhões de dólares, né? O que que tudo isso começa a mostrar para a gente, dentro do comportamento do comércio eletrônico? O que isso tem a ver, o que que isso influencia na nossa vida, né? A gente começa a perceber, primeira coisa, é... China, dentro desse cenário, vocês perceberam que a gente começa a ter muita... Se eu estiver viajando, vocês falam aí, perguntem, hein? Eu sou, eu vou, eu começo a falar, eu desinvesto no meu raciocínio, mas vocês vão perguntando, né? Eu falei para vocês, grandes corporações adquirindo outras corporações de mídia, né? E o caso da Amazon se descolando dos outros grandes, das outras, dos grandes outros varejistas, oferecendo serviços, oferecendo, é, é, diferenciados como a entrega, o compra com um clique e o fulfillment, e o fulfillment, o marketplace, que é um fulfillment vendendo coisas que ele não tem. Aí, de repente, chega um Alibaba, né? Tornando-se um grande player desse mercado, comprando, é, empresas de mídia. A gente começa a entender o seguinte, e o crescimento vertiginoso que a China vem tendo nos últimos anos, eles chegam a mostrar para a gente o seguinte, ou pelo menos colocar o seguinte medo, é, será que eles são imbatíveis? Aonde que esses caras podem chegar? Eles colocam essa dúvida na nossa cabeça, né? A China é, de fato, imbatível? Isso é uma afirmação ou isso é uma pergunta, né? É, vamos dar uma olhada um pouquinho nos números da China. Em menos de cinco anos, a China que tinha aí, pelo menos, ela atingia 60% do mercado americano de e-commerce, ela, em dois anos, em 2013, ela passou e ela passou, assim, no trator, né? Ela passou de 2011 para 125 milhões, para 265 milhões em 2013, ou seja, um crescimento de mais de 100%, né? E continuou, em 2014, com 348, com 348 em 2015, né? Enquanto que o crescimento do mercado americano foi um crescimento bem mais lento, né? Então, é lógico, todo mundo vai falar assim, pô, mas a China tem um bilhão de pessoas, né? Um potencial enorme. É, mas eles estão sabendo explorar isso muito bem, né? Além daquilo que a gente conhece que é a questão dos produtos, né? Os produtos que eles dominaram o mundo, né? Dá uma olhada no crescimento da China, cara. O crescimento da China em 2014, do e-commerce, foi de quase, foi mais de 60%, enquanto o Brasil, naquela época, cresceu quase 20%, que foi um crescimento estrondoso, né? O ano passado, se não me engano, o Webshoppers divulgou aí recentemente, né? Que o Brasil cresceu, acho que 15%, 16%. Ou seja, a gente também está desacelerando. Mas a China continua acelerando e atropelando, ainda que tenha dado uma, com a economia meio capengada, né? Ultimamente, mas a gente sabe que eles são muito grandes ainda para continuar acelerando. O que que isso está mostrando para a gente? O que que está acontecendo? Né? Primeira coisa, a China hoje, ela é considerada ainda um mercado, por mais que esteja crescendo vertiginosamente, ela ainda é um mercado onde ela tem um grande potencial de consumidores para serem atingidos, né? E um grande potencial de crescimento, tá? Ou seja, não vai parar tão cedo. Nesse cenário, a gente tem ainda o Brasil, Itália, Rússia, né? Os nossos, os nossos vizinhos aqui, como Argentina e Chile, também estão muito bem destacados nesse mercado. Eu conheço bem o mercado da Argentina, conheço bem o mercado do Chile. A Argentina hoje é o segundo maior mercado da América Latina e, por incrível que pareça assim, eles têm bastante know-how, principalmente em alguns segmentos que a gente não atua, por exemplo, ou atua muito pouco aqui, como o grocery, por exemplo. O supermercado online na Argentina é muito forte, por incrível. Quando eu digo por incrível, é por incrível que pareça, é porque a gente não tem esse costume, mas eles têm, né? E principalmente algumas marcas estão trabalhando muito a questão forte do consumidor ser compreendido no Omnichannel, né? A gente tem um cliente lá na Argentina que, num Black Friday deles, que é Cyber Monday, chega a fazer 60% das suas vendas com retiro em loja, né? Mas por que eu estou dizendo isso ainda, tá? Porque a China, além de ela estar ganhando esse espaço todo, não só no mercado varejista, eles estão conseguindo fazer uma coisa que é fantástico, que é o que a gente está chamando do fenômeno logístico da Pangeia, né? O que isso quer dizer? Os chineses, a gente sabe que eles estão começando, eles já há bastante tempo estão dominando o mercado do produto, né? Da fabricação do produto a um custo muito baixo. Só que os caras, eles estão superando isso. Eles estão chegando num momento que, além de fabricar o produto, eles estão conseguindo entregar esse produto em qualquer lugar do mundo com uma facilidade tremenda, né? Hoje você compra ali no Alibaba, no AliExpress, um cabo de iPhone e em três dias está na sua casa aqui no Brasil, né? Vocês já se pararam para perguntar o que esses caras estão fazendo para poder chegar nessa qualidade de entrega ou atender essa demanda do mercado? O que eles estão efetivamente executando? O que eles estão fazendo? um grande segredo deles é esse aqui, tá? Cara, os chineses, eles estão praticamente já com os seus produtos no oceano, né? Eles estão hoje com navios já fazendo, enquanto eles estão vendendo os produtos online, esse produto já está no caminho da China para algum porto do mundo, né? Então eles estão fazendo o fulfillment, eles estão fazendo o armazenamento desses produtos e muitas vezes até mesmo a montagem de um produto acabado dentro dos navios, enquanto ele ainda nem foi vendido, né? Por quê? Porque agora eles já conseguiram gerar a demanda dessa venda. Então o problema deles é o seguinte, antes era entregar, né? Agora, o que eles estão fazendo? Eles querem, eles sabem que eles vão vender, então eles já mandam o produto mesmo sem estar vendido no meio do caminho e aí o problema deles é o seguinte, agora eu vou vender e vou entregar rápido, ou seja, eles estão se reinventando também, né? Então eles conseguiram alcançar uma eficiência produtiva muito grande, agora eles estão alcançando uma eficiência logística muito grande, tá? Eu estou apenas conceituando, contando esses pontos para vocês, para vocês entenderem o que que isso vai afetar no dia a dia do nosso comércio eletrônico, né? Primeira coisa, quem são esses caras que estão fazendo isso? Quem são esses chineses que estão fazendo isso? São grandes corporações que estão percebendo todas essas oportunidades e já estão se adiantando, né? Aí você, varejista do mainstream aí, do negócio, você pensa assim, cara, estou ferrado, né? O que que esses caras vão fazer? Se eles já estão produzindo o produto cada vez mais barato, eles estão entregando de lá, ou seja, eles estão matando aquela cadeia, né? Aquele pulo do gato que eu encontrei há cinco anos atrás, que é compra os containers, manda pra cá e aí eu vendo com barata do lucro? Significa que eles vão acabar com esse meu mercado também? A resposta é um pouco óbvia, né? Se você é esse cara do meio, você tem que ficar atento, porque esses caras vão te matar, tá? Tem que ficar bem atento em relação a isso. O matar é um termo até um pouco forte, mas a gente tem que encarar, e pelo menos eu sempre encaro as análises da realidade sempre da maneira mais pessimista, porque isso me prepara para que eu tome atitudes mais enérgicas ou mais necessárias para a gente trabalhar, né? Então, hoje, no mercado brasileiro, a gente vê um grande movimento entre as grandes corporações de e-commerce, uma B2W, uma Senova, a própria Netshoes, Magazine Luiza, todos eles. O próprio Walmart, o Walmart.com, hoje, ele não se considera um varejo, ele se considera uma empresa de tecnologia, assim como a Amazon, assim como o Alibaba, né? Que tem como objetivo, tem como missão possibilitar a vender toda e qualquer coisa a qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Então, esse grande objetivo desses caras, ou seja, é também uma reinvenção da busca por lucro, né? Então, você que está no meio desse cenário todo, trabalhando da forma tradicional, de comprando e vendendo produto, tem que ficar atento a esses movimentos. Isso vai mudar? Não, não vai mudar. Você vai continuar trabalhando como um grande varejo, comprando, vendendo produto, só que você vai trabalhar de uma forma cada vez mais seletiva. Você vai trabalhar se especializando no mercado de nicho, porém, sem abrir mão do mercado mais abrangente. Como é que isso está acontecendo, né? Hoje, fala-se muito sobre CAPEX versus OPEX. Eu vou dar uma zerada aqui no feedback. Eu queria saber, assim, com clareza, todo mundo tem aqui, claro, qual é o conceito de CAPEX e OPEX? Dá uma clicadinha aí, legal. Olha, a galera está votando aqui, dos 70 participantes, já tem muita gente falando que não sabe qual é a diferença do CAPEX e do OPEX. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco simplificada e bem didática, cara. O CAPEX e OPEX são termos financeiros para diferenciar o dinheiro que você coloca como uma aplicação, aplicar um investimento inicial, é o CAPEX. Eu vou até abrir aqui, eu não me lembro de cabeça o termo em inglês, eu vou até fazer uma pesquisa rapidinha aqui. CAPEX e OPEX. Tá? Se vocês procurarem, se vocês acharem também, vai chegar na Wikipedia aqui, né? O CAPEX, ele fala assim, é o capital de investimento, ou seja, é o dinheiro que você coloca antes. Exato. Tem aqui, o Richard está comentando com a gente aqui. O CAPEX é aquele investimento que você faz para poder colocar algo, é para colocar algo para funcionar, é o dinheiro que você coloca antes, né? É um investimento. O OPEX é aquele dinheiro que você coloca para manter, para fazer o running, né? É o dinheiro operacional. De novo aqui, o Richard está colocando aqui para gente, legal, no chat. Ou seja, qual que é a diferença deles? O primeiro é um dinheiro que você investe para... Vamos pensar numa operação de comércio eletrônico. O CAPEX é o dinheiro que você investe para montar a operação. E o OPEX é o dinheiro que você investe, ou seja, coloca na operação para mantê-la rodando. Qual que é a grande diferença? É que no primeiro, no segundo, geralmente o OPEX, ele é originado das despesas que a operação precisa fazer para continuar rodando. E o CAPEX, ele é um dinheiro que você precisa colocar para poder iniciar, né? Então, por exemplo, CAPEX é você comprar estoque, né? Para poder vender. O OPEX é você vender o consignado, né? Então, você tem um estoque que não pagou por ele, você vende e depois você, com o dinheiro da venda que você fez, você paga o seu fornecedor ou por assim vai, né? Então, vamos pensar o que isso significa dentro do nosso mercado de comércio eletrônico, né? Eu vou fazer uma metáfora aqui, uma coisa paralela. Quanto custa uma lata de Guaraná? Vocês já pararam para pensar? Quanto é que está hoje uma latinha de Guaraná no mercado? Ou de Coca-Cola, como é que faz? O que é que seja? Sei lá, três reais? Já pararam para pensar que essa latinha de Guaraná, esses três reais, ele é cobrado justamente para poder sustentar uma operação extremamente dispendiosa? Ou seja, a empresa, ela coloca um dinheiro muito grande para poder fabricar esse produto e para poder distribuí-lo. Ou seja, ele coloca um CAPEX muito grande para depois colher um fruto lá na frente, que é o lucro da venda desses produtos, né? Já pararam para pensar também que essa operação, esse produto aqui, esse Guaraná, 90% do que você está comprando dessa latinha é um produto que você tem na sua casa? Que é água? Cara, você está pagando por um produto cujo 90% da fórmula dele, ou até mais, é água que você tem na sua casa, né? Então, vamos pensar antigamente, o que que acontecia, né? De novo, quanto custava para você fabricar uma fita de vídeo, né? Para você poder distribuir esse vídeo, né? Não sei quanto custa, só que você tinha que colocar um dinheiro muito grande no início para poder colher o fruto lá no final, né? Isso é CAPEX, você tinha que investir para depois conseguir vender, né? De novo, né? Além da fita de vídeo, o que que hoje vem uma empresa e consegue acabar com o CAPEX? Ou seja, ela fez um investimento inicial para ter, por exemplo, uma grande coleção de vídeo, só que hoje, ela não precisa gastar dinheiro para poder distribuir, né? O que que é o Netflix? É o OPEX, você não precisa comprar o vídeo ou alugar, você paga mensalmente para consumir o quanto você quiser. Por que que eu vou botar grana para poder entregar um produto que hoje eu tenho tecnologias para entregar de uma maneira mais barata, né? E durante a operação. Mesma coisa acontece, por exemplo, com áudio, né? O áudio, fita cassete, mesma coisa, é um CAPEX. Hoje a gente tem o que? A gente tem o Spotify, né? Cara, eu nunca mais comprei música na minha vida, nem no iTunes, não vou mais comprar CD. Se eu posso pagar 15, 15, 50 reais por mês para ter um plano familiar que todo mundo tem acesso a milhões de músicas, né? Isso é a reinvenção, né? Do, 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 da questão da, da comercialização desse tipo de produto. Então, de novo, eu pergunto, quanto é que custa uma latinha de Guaraná? Cara, não importa. Eu sei que ela é muito cara, né? Ela é muito cara para entregar o que ela quer entregar. Por quê? Porque todo mundo tem isso em casa. Hoje todo mundo tem uma internet, hoje todo mundo tem água para comprar Guaraná. Então, de repente, vem uma empresa, como a Biblend, e faz o quê? Começa a entregar o Guaraná em cápsula, que é muito mais barato, né? Que é muito mais fácil de produzir e de entregar na sua casa, porque ele não tem as despesas que ele precisa para produzir o que ele tem para produzir. Você pode comprar em grandes quantidades utilizando o que você tem em casa, né? Ou seja, é a comodidade de você ter aquilo de uma maneira mais simples. Mas, Rafael, por que você está dizendo isso? Por que você está viajando tanto nessa diferença do CAPEX por OPEX? Porque o marketplace é isso, né? Vocês lembram o que eu comentei lá no começo do Blackberry, da Nokia e da Motorola? Pois é. Por que eu comentei dessas empresas? Porque essas empresas, elas eram a grande referência e dona do market share no início dos anos, até metade da década passada, né? O que que aconteceu? Aconteceu que, por exemplo, começam a vir os smartphones e essas empresas, por não se reinventarem, não perceberem a onda que estava acontecendo, elas simplesmente foram engolidas, até chegarem ali no segundo quarto de 2013 e sumirem praticamente. Então, isso é o que pode acontecer com o varejista se o varejista não entender essa onda e começar a tirar proveito dela, né? Então, de novo, voltando à nossa brincadeira. Percebam as mudanças. Isso aqui já virou clichê, né? Todo mundo já ouviu e já viu isso no LinkedIn, mas é pura verdade, né? O Uber, hoje, é a maior empresa de táxi do mundo e não tem nenhum veículo, né? O Airbnb também, não é dono de nenhum imóvel. O Facebook não produz um conteúdo e é a maior plataforma de mídia do mundo, assim como o Alibaba, né? Hoje é o maior retailer do mundo e, pra não dizer que tem inventário zero, pra ter estoque zero, ela tem alguma coisinha lá, sim, mas ela usa tudo de todo mundo, praticamente, né? Então, esse é o grande barato do OPEX. Eles não estão gastando grana pra criar ativos pra sua empresa pra poder oferecer ao público. Eles estão se valendo dos ativos que existem no mercado, né? E trabalhando, em vez de comprar para vender, trabalhando o que? A inteligência é da conectividade entre todo mundo, né? E no mercado eletrônico, o que que isso vem, traz pra gente, né? O que que a gente vislumbra como os próximos passos, o que que vem acontecendo, né? Se a gente começar a fazer uma análise dos tempos pra cá, né? Na década de 90, por exemplo, o caminho entre o consumidor e o produto era a procura, a comparação, né? Aí a comparação de quem, aonde ele vai comprar, como ele vai pagar e como ele vai receber, né? Aí começou a ficar forte um tal de Google no começo dos anos 2000 e esse cara começou a dominar o que? Ele começou a dominar o conteúdo, né? Então, você passou a saber aonde você ia, pelo menos, procurar o produto no Google, né? Mas aí, depois que você encontrava o produto do Google, você continuava a fazer a sua comparação, pra saber qual produto você ia comprar. Depois de decidir qual produto você ia comprar, você começou a comparar de quem você ia comprar, né? E de quem você ia comprar, passava também a decisão de como pagar e como receber, né? No começo dessa década, onde a gente tá, a gente começou a perceber que esses grandes players começaram a se especializar nesse caminho do consumidor, né? Além do conteúdo do Google, né? A Amazon se tornou muito forte na comparação de produto, né? Então, dentro da Amazon, você tem, além de ter um portfólio muito grande num único lugar, você começou a comparar o produto pra decidir e com o advento do marketplace, deles começarem a vender os mesmos produtos de pessoas diferentes, você começou a comparar dentro da própria Amazon de quem você ia comprar, mesmo que não percebesse isso. Mas você fazia isso, né? E aí, começaram também, aí veio o Paypal, começou a se especializar na outra parte desse caminho, que é o pagamento. E aí, de repente, a logística, né? No começo dessa década, ainda era um cara que não tava muito bem definido. Mas, a gente começa de novo a pensar o que vem pela frente, né? Aí, de repente, você sai na rua e você começa a ver o quê? Caminhões como esse, Amazon Fresh. Ou seja, peraí, a Amazon... Primeiro, o Fresh, o que que é? É o mercado de grocery deles, né? Só que, eles mesmos entregando, ou seja, peraí, aquela logística que tava meio solta ali, alguém já tá começando a colocar o pezinho dentro, né? Aí, de repente, você olha também e vê o seguinte, não é apenas a Amazon, né? Mas, o que o Google tá fazendo com o Shopping Express? Né? E também, o que o eBay tá fazendo com o eBay Now? Né? Ou seja, esses caras começaram a perceber que a reinvenção do comércio eletrônico não era só a questão de dominar o produto e dominar o conteúdo. Assim como os chineses perceberam que, legal, eu já sei produzir o produto, mas o meu agregalo era entregar, então, o que que eu faço? Eu já começo a entregar antes de vender? Boto o navio no mar e, meu, e o problema agora é vender. Tá lá, pra eu entregar, esses caras começaram a falar assim, pô, já tô dominando o conteúdo, já tô dominando o pagamento, já tô dominando a comparação de produto, agora eu tenho que entregar, eu preciso cuidar da cadeia inteira. Quem oferecer o melhor serviço vai acabar ganhando essa brincadeira. Então, a gente começa a perceber um movimento como esse. Grandes corporações dominando, por exemplo, a Amazon já colocou o pé no conteúdo, lembra da Amazon Prime? Prime, que eu falei lá atrás, do conteúdo on demand, que pra brigar com o Netflix, né? A comparação de produtos através do portal da Amazon, pagamento pelo Amazon Payments, logístico com o Amazon Fresh, né? O Google também já se posicionou em todos esses itens. O eBay, né? Ele também tá posicionado em todos esses caras, na logística, ela ainda não tá muito fixa na questão do conteúdo, mas ela vai chegar lá, né? Ou seja, esses caras, eles estão criando um ecossistema de não somente oferecer o produto, mas oferecer o produto com o melhor serviço. E é aí que tá minando o caminho dos pequenininhos, né? E aí a gente pergunta, cara, como é que você quer jogar essa guerra, né? Você pode trabalhar de uma maneira... pulou aqui o slide? Sumiu o slide aqui, mas tudo bem. Você pode jogar essa guerra de uma forma desordenada ou se aliar a esses caras. E aí que tá o barato da coisa, porque se você for jogar essa guerra contra eles, você não vai ganhar, porque você não vai ter o poder que eles têm de poder oferecer um mix de produto tão grande quanto eles oferecem, com a comodidade que eles oferecem, porque eles vão ter diversos sellers pra entregar isso. E aí, pra poder entregar, vai ter um cara sempre perto de você com o produto que você quer pra entregar na hora que você quiser. Então fica difícil de jogar esse jogo. E aí você precisa começar a se reinventar, tá? Aí de novo, marketplace, né? Hoje, pra você conseguir uma grande visibilidade no mercado, você precisa, que você depende dela pra vender os seus produtos, tá cada vez mais cara, né? Há anos atrás, 5, 10 anos atrás, era barato fazer o Google, né? Você colocava um real e ganhava 10, ou ganhava 20, você tinha o tal do ROI 20, né? Você tinha o tal do ROI 20. Esse ROI 20 pagava suas contas e te dava um grande lucro. Só que, por exemplo, o Google, o CPC que a gente costuma falar, né? O custo por clique começou a ficar caro. Em 2015, cara, é difícil você ter alguém que tem mais que um ROI 10, um ROI 12, né? A não ser que seja muito cauda longa, mas aí o cara também não tem um grande volume, né? Então, chega num ponto aonde o CPC, o custo por clique, ele acaba se tornando mais caro que o CPA, que é o custo por aquisição. E o que é o CPA? O CPA é você pagar por aquilo que efetivamente você vende. Então, o que acontece? Ao invés de você anunciar no Google o seu produto no link patrocinado, receber uma visita e necessariamente você ficar com a dúvida de que vai conseguir vender ou não, ou seja, converter, e você pagou por isso. Ou seja, você pagou por uma compra que talvez você não gere, né? Ou seja, você pagou para talvez ter um lucro. Os grandes corporações, elas estão se valendo do seu conteúdo, do seu serviço de comparação, do seu grande volume de tráfego, para oferecer os seus produtos aos clientes deles e cobrar de você somente se ele vender o seu produto para você. E aí eles fortaleceram a visão do CTA, do custo por aquisição. E aí o que acontece? Hoje existe uma grande debandada de associação desse varejo do meio do mercado aos grandes players que têm os clientes. Por que essa associação? Porque você passa a dar todo o seu portfólio para ele, né? E eles passam a divulgar isso para você e qual é o custo para você? É o PECS total. Por quê? Porque você não está pagando o cara para poder anunciar antes. Você está pagando ele depois somente se você concretizar a sua venda. Eu acho que talvez esse seja o exemplo mais simplório, mas porém claro, da diferença de OPEX e CAPEX. Então por que você vai pagar o Google para poder anunciar? Não estou dizendo que vocês pararem de fazer isso, mas é complementar. Vocês vão começar a perceber que você paga para anunciar, para trazer visita e talvez ter uma venda, enquanto que você anuncia sem pagar nada e se vender você paga alguma coisa. E aí, qual que é a conclusão que você acaba chegando dessa brincadeira? Que muitas vezes você começa a ter ali, vamos supor, num CPC, ou seja, num CAPEX, muito bem estruturado, você consegue ter ali um custo total de cerca de 20%. Se você falar, vou gastar 3% de taxa de adquirência de cartão de crédito, de adiantamento financeiro, de marketing, de fraude, enfim, os custos que envolvem essa cadeia, você fala assim, vou gastar 20% para poder vender. Uma operação nem tão bem administrada, vou gastar 23%. E aí de repente chega um player que fala assim, cara, deixa que eu divulgo o seu produto, eu faço a cobrança financeira, eu assumo o risco de fraude e tudo mais, só que eu vou te cobrar o quê? Eu vou te cobrar uma taxa de 18%. Aí você fala assim, pô, peraí, significa que eu consigo deixar no meu bolso de 2% a 5% na minha margem de contribuição? É. Então você começa a perceber duas coisas. O OPEX pago para vender muitas vezes a mesma coisa é muito mais barato do que você ficar dando um murro em ponta de faca. Então você tem que balancear esses dois investimentos. Então você acaba percebendo o porquê, é fácil compreender porque muitos sellers, vamos dizer assim, muitos e-commerces, varejos menores estão se associando aos grandes para vender os seus produtos. Porque na prática ele consegue deixar mais margem de contribuição. O inverso também é verdadeiro. A gente vê muitos varejos de nicho do middle market se associando com outros. Por exemplo, você vê sites de vinho que só vendem vinho se associando a sites de cerveja que só vendem cerveja. E aí eles trocam o mix de produto para complementarem o seu portfólio. Porque o cara que gosta, muitas vezes gosta de vinho, também gosta de cerveja. Só que com uma grande vantagem. Você não está botando um real em estoque de cerveja ou de vinho e tendo isso para oferecer. E gerando, se você parar para pensar, você gera até consequências boas, colaterais. Por exemplo, se você tem mil vinhos e agrega mil cervejas, você está dobrando o seu mix de produto. Dobrando o seu mix de produto, você está no mínimo dobrando o número de URLs que você tem para indexar no Google e melhorar a sua busca orgânica. Então você começa a gerar uma cadeia de benefícios. Então o que acontece? As certezas que a gente tem desse mercado. Cara, primeira coisa, hoje a gente já percebe, tanto no Brasil quanto na América Latina, que o marketplace, lembrando, quando eu fiz essa pergunta, nem metade de vocês, daqueles que estão nessa fala que tem comércio eletrônico, estão fazendo marketplace. Mas a certeza que a gente tem é que é muito rápido, e quando eu digo muito rápido, é coisa de mais um ano, dois anos, entendeu? Isso vai representar 40% das vendas de muitos pequenos e médios varejistas. Aqui na Vitex, a gente tem exemplos de varejistas que chegam a faturar 90% dos seus pedidos, das suas vendas através de marketplace. Ele vai ser muito mais eficiente que a mídia online que a gente conhece até hoje, ou seja, o CPA é muito mais eficiente que o CPC. E os marketplaces, como disse, eles já começaram a oferecer a comodidade para o cliente com o conteúdo, comparação de produto e de vendedores, comodidade de meio de pagamento. Ou seja, eles já estão priorizando a qualidade do serviço, ou seja, do que eles oferecem para o consumidor final em face do produto propriamente. O produto tornou-se commodity. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão priorizando a qualidade dos sellers, ou seja, do SLA, o nível de serviço desses caras que vendem através deles. Então, eles estão se tornando grandes gestores dos outros vendedores. E como também eu falei, eles estão já nascendo, o marketplace já é naturalmente otimizado na sua busca orgânica pelo seu grande volume de produtos. Vamos supor que a Amazon tenha 20 milhões de itens no seu inventário para vender, ele deve ter no máximo 1 milhão desses caras no seu estoque físico. O resto, ele vende através dos outros sellers. Então, o que acontece? A gente está presenciando, isso é muito legal, o nascimento de uma nova categoria de varejista, que é aquele varejista que não tem produto. Ele só tem o quê? Os canais para colocar, para suprir aquele caminho entre consumidor e o produto. Então, o caminho da compra inteira, ele liga o consumidor ao produto. Bom, cara, essa é a grande diferença, então, de novo, do OPEX para o CAPEX. É uma grande mudança de mindset. A gente costuma falar isso para muitos dos nossos clientes. Muitas vezes, tem alguns anos, de uns anos para cá, existe uma grande onda de investidores investidores investindo em retailers, em varejistas. E aí, esses caras chegam falando assim, pô, isso há um tempo atrás, agora o mindset já está mudando. Mas assim, não, vamos botar dinheiro, vamos montar estrutura, vamos contratar gente, vamos fazer acontecer. Calma, pera. O mindset mudou, a gente não precisa ter hoje, ser dono de grandes centros de distribuição, ter poder financeiro, comprar estoque para poder vender. Hoje, o principal diferencial é a gente utilizar o talento das pessoas para aprimorar a experiência do usuário, oferecendo agilidade, velocidade e qualidade, principalmente qualidade, na entrega desse serviço. Que nem eu falei, a China, de novo, ela já dominou a fabricação do produto. Agora, ela está procurando a qualidade da entrega. O Alibaba já juntou tudo isso numa coisa só. Então, é isso que precisa ser visto. Como vocês poderão oferecer mais qualidade no serviço, e não só no produto que vocês oferecem, que o outro também está oferecendo, e que o mercado consumidor agora tem a facilidade de um único local, ou poucos lugares, comparar o seu preço, o seu prazo e o seu produto com os seus concorrentes sem sair da mesma página. Então, isso tem que ser pensado, tem que ser aproveitado. De novo, esse quadrinho aqui, ele mostra aqueles quatro pontos de contato da experiência do usuário. A busca, o como separar ou pegar esse produto, como pagar e como receber. Cara, é daqui que sai um pouco o planejamento do Omnichannel. Todo mundo fala em Omnichannel hoje. Cara, o Omnichannel é você dar ao cliente a mesma experiência em qualquer ponto de contato dele com a sua marca. Seja na loja física, seja no e-commerce, no mobile, representante de venda, no televendas. O que você precisa fazer é dar a ele as opções. Se ele quiser comprar no mobile, para retirar de uma loja física, eu estou lendo aqui, o grande desafio do momento para quem está no Marketplace é imprimir o valor da sua marca no cliente. É isso, é a diferença da qualidade do serviço. Se você conseguir fazer com que a sua marca seja lembrada pela experiência que o consumidor teve com você, é aí que você está na frente. E a experiência, eu até, nesses dias no meu LinkedIn, eu até compartilhei um estudo aí, que o brasileiro, ele ainda prefere o preço à comodidade, mas o americano e o europeu não. Ele já prefere muito mais a comodidade do que o preço. Mas o brasileiro já está invertendo esses números. Bom, só para voltar ao meu raciocínio aqui, para não me perder. Essa qualidade que você quer hoje fazer, que a sua marca tem perante o seu cliente, é justamente você conseguir aprimorar a experiência dele com a sua marca. Então, quando você dá para ele a possibilidade de fazer uma compra pelo Apple, pelo seu aplicativo, dizendo que você vai retirar na loja e vai pagar em dinheiro no momento da retirada, através de um drive-thru, que você não precisa sair do carro, o cara coloca no teu porta-malas e você vai embora, você está ganhando, cara. A comodidade hoje, ela tem sido uma moeda muito mais forte do que o preço. Aí você vai falar, pô, quer dizer que eu vou... Foda-se o preço, eu vou vender mais caro e boas, vai ter gente que paga? Não, não é foda-se o preço. O mercado ainda vai controlar isso para estabilizar, mas o fato é que sim. Tem gente que paga mais caro pela comodidade, se ele vê a vantagem disso aí. Aí aqui, a Dalila está comentando aqui, o grande desafio do momento para quem está no Marketplace é imprimir o valor da sua marca ao cliente. Pois muitas vezes ele vê apenas o grande varejista. É, e é por isso que o grande varejista também, como eu disse lá anteriormente, está investindo em manter o SLA, que é o seguinte, é fazer com que os pequenos varejistas que vendem nele mantenham um alto nível de qualidade da sua entrega. Então, você vai perceber, e isso tem sido cada vez mais comum nos grandes varejistas, o quanto fica claro quem está vendendo. Você vai no Shop Fácil hoje, por exemplo, você é facilmente ver lá, olha, eu tenho cinco sellers aqui vendendo esse produto, eu tenho um Extra, um Ponto Frio, um Walmart, uma Eletrônica Santana, uma Multi-Ar. Cinco caras, e você escolhe quem que vai pagar. Eles, todos, têm preços diferentes, têm prazos diferentes de entrega, e muitas vezes têm condições de pagamento diferentes. A soma disso tudo é a comodidade que você está oferecendo para o cara. Então, para a gente finalizar aqui também, para não pegar muito forte, de novo, qual que é a guerra que a gente quer enfrentar? Uma guerra desordenada, onde cada um vai por si, ou você acaba trabalhando em conjunto para tirar o melhor proveito do ecossistema para todos? ou seja, é sempre importante você ter essa visão do que você pode tirar proveito desses caras. E aqui o que eu digo, por exemplo, quando as coisas não estiverem muito legais, é importante você ter alguma forma de conseguir mexer no mercado, ou seja, você vai continuar sempre tendo a sua própria loja. Exatamente, o Ronald está falando, mas aí continuamos a falar no canal, o produto não se destaca, somente no serviço. Cara, o Ronald, o produto, que nem eu falei, ele acaba, principalmente quando a gente fala de commodity. Por exemplo, você vai comprar uma televisão, essa televisão é igual em todo lugar. Como é que você vai conseguir destacar a sua marca para que o cliente compre da sua marca e não compre do outro? Aí também você tem que agregar o serviço. Bom, o que acontece é o seguinte, o problema, vamos lá, o Fabiano Reis, o problema na verdade é que a concorrência é grande demais, então para quem produz é necessário outros meios. Como assim, Fabiano? Diz aí, qual que é o seu raciocínio? Só para a gente fechar essa ideia. Bom, enquanto ele escreve aqui, eu vou continuando. Então, o que acontece? O marketplace é bom para vender, no entanto, para a marca é melhor outros meios de divulgação. Cara, uma coisa é o branding, é assim, o branding é importante, né? Você também consegue através do marketplace, não esquece que o marketplace é você que está entregando. Nada impede de você, quando você vender um produto seu, por exemplo, numa B2W, quando a caixa do produto chegar no seu cliente, ele está fazendo a propaganda da sua marca, entendeu? Para fidelizar esse cara, né? Você continua fazendo o seu fulfillment, né? E você, de novo, você imprime o valor... É, exatamente, começou uma discussão muito legal. Então, ô Fabiano, é isso que eu ia falar, ó, esse slide é o que eu estou dizendo aqui, ó, Exatamente isso, assim, você falou assim, ó, o empreendedor não pensa assim. É, porque o empreendedor, ele ainda está com o mindset do varejo um pouco mais tradicional, focado no produto, né? Se você conseguir focar o seu esforço no consumidor, ou seja, o que eu digo aqui, Customer Centric Oriented Environment, ou seja, um ambiente focado, orientado no consumidor, Você começa a mudar esse mindset, né? É o que eu citei lá, né? O brasileiro, não só o empreendedor, mas o consumidor brasileiro ainda pensa no preço e não na comodidade, né? O preço vai se acertar, o mercado se acerta. A comodidade depende dos dois lados aqui também, para poder acontecer. Então, o que que acontece? Vamos falar um pouco do lado do empreendedor, né? Olha o mindset do empreendedor, que foi o que o Fabiano falou. O empreendedor, ele pensa assim, cara, eu vou estabelecer minhas metas, Eu vou tentar bater essas metas, eu vou redefinir minhas metas, Vou configurar, para eu bater essas metas, quantas pessoas eu preciso, O que eu preciso fazer, estimar meus custos, meus esforços, fazer um benchmark. Quer dizer, cara, isso é um raciocínio tradicional, é um planejamento tradicional. O que a gente vem propondo é o seguinte, inverte o raciocínio, né? Começa pequeno, executa, coloca lá um produto, faz e depois vê o que acontece. Cara, vendeu, agora eu vou entregar. Vou melhorar a má qualidade, de como que eu vou entregar, né? Aí, vendo o perrengue que eu passei para poder executar isso, Eu vou pensar, puta, o que eu preciso melhorar, qual que é o esforço que eu tenho que fazer. Então você inverte essa cadeia de valores, né? Então, em vez de você pensar, e que é o que acontece, né? Se você começar a olhar as empresas maiores, Que tem aquela estrutura de CEO, de CIO, etc. Tem muito ego envolvido nisso, né? Esses caras, para aquecerem a carreira dentro dessas empresas, Eles querem entregar projetos. Isso não é projeto, né? Não é, ah, eu vou criar aqui um projeto de fulfillment maior, De um fulfillment melhor, Eu quero gerenciar budgets enormes, equipes gigantes para mostrar poder. Inverte, entendeu? O legal hoje, o que faz... De novo, lembra aquele quadrinho que eu falei do Airbnb, Do Facebook, do Alibaba? Cara, a Airbnb não tem um imóvel. O Uber não tem um táxi, cara. Os caras, simplesmente, eles pensaram em juntar os caras que tem a demanda, O consumidor querendo utilizar a procura, Junto com a demanda, que são os taxistas, E oferecer o quê? A inteligência do canal de juntar os dois. Esses caras não têm... Hoje, essas quatro empresas que eu falei somadas, Elas valem quase um meio trilhão de dólares. E, cara, muitas vezes elas têm menos funcionários, Muitas vezes não, com certeza, Do que um Walmart da vida, né? Quantos funcionários têm uma rede de lojas físicas gigante, etc. É uma questão para se pensar. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da corporativação, né? Que a gente fala assim, o corporativo... Não é corporativismo, mas assim, é corporativar as suas decisões. Você não pode, lembra que eu falei, você tem que tomar decisão rápido, ágil. Você não pode ficar burocratizando essas decisões e indo para frente. E também, você precisa tomar cuidado para não ficar definindo padrões e tentando impor isso ao mercado, né? Deixa que as forças naturais do mercado vão definir isso para você. O que é o que está acontecendo com o Marketplace? Eu tenho conversado, eu conversei com um cliente recentemente, cara, E ele perguntou, o que você acha de Marketplace? Eu não quero fazer, porque eu vou dar a minha inteligência de compra e venda para o mercado. O mercado já sabe como você compra, já sabe como você vende, já sabe quanto você paga, Com quem você negocia, quem que é o seu fornecedor. Se ele quiser comprar direto desse cara para vender, ele faz, porque ele é muito maior que você. Agora, não precisa ter medo disso, se una ele. Ele também não quer comprar, ele não quer botar... Ele não quer botar o dinheiro dele para ganhar uma margem pequena comprando e vendendo produtos. Ele quer agregar serviço, ele quer agregar valor. Por exemplo, um grande varejista que veio conversar com a gente, falou assim, Pô, Rafael, eu queria a Whirlpool, que é cliente nosso, porque Brastemp, queria vender Brastemp. Eu falei assim, você já vende Brastemp? Eu já vende. Eu falei assim, você compra quantos produtos da Brastemp para vender? Eu compro cerca dos 10 mais, dos top sellers. Eu falei assim, cara, eles têm 100 produtos na linha deles, você só compra 10 produtos para poder vender. Por quê? Eu falei assim, porque eu preciso despendiar, preciso pagar, eles precisam me entregar, eu armazeno aqui, aí eu boto para vender, depois eu boto para entregar. Eu falei assim, cara, para com isso. Plugue o marketplace, faz o caminho inverso. Em vez de você se plugar para vender neles, plugue eles em vocês. E aí você, em vez de oferecer 10 dos produtos deles, você vai oferecer os 100. Por quê? Porque não tem custo para você. Bota a curva A, B e C, em vez de você cobrar só a curva A, A, B e C. E quem comprar, comprou. Você vai ser comissionado por isso. Olha que legal. Tem, olha, Rafael. Rafael, gostaria de oferecer produtos da Brastemp na minha loja, minha loja VTX. Eu te boto em contato com os caras. Eles estão, todo dia, estão plugando uma loja VTX nova neles. Os grandes estão fazendo isso. Entendeu? Eles estão se valendo disso, da cauda longa. Com certeza, Rafael, você atinge um público que confia na sua marca. E ele quer se valer dessa confiança que esse público tem em você para vender os produtos dele. Sem que você tenha que despender dinheiro para fazer isso. Você pode fazer isso com qualquer outro cliente VTX. E que não é VTX também, você pode fazer. Não tem problema. Então, de novo, tome cuidado de criar esses padrões. Ouça o que o mercado está fazendo. E por último, de novo, todo mundo tem aquela ânsia de fazer o Omnichannel. O Omnichannel, que é oferecer a mesma experiência em qualquer ponto de contato da sua marca. A mesma experiência por seu consumidor, independente do ponto de contato com a sua marca. Ele não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Você tem que criar cada um dos seus canais de forma consistente e depois ir juntando. Então, se você já tem o e-commerce, comece fazendo isso. Faça esse e-commerce bem. Se você tem loja física, como que você vai integrar esse e-commerce com a loja física? Para que esse consumidor possa comprar online e retirar na sua loja física. Ou se ele for comprar na sua loja física, você não ter o produto lá disponível para ele e não vai embora insatisfeito. Ele compra ali, por exemplo, num totem e você entrega na casa dele daqui a três dias. Então, você começa com pequenas ações, você começa juntando e criando essa experiência para o seu consumidor. Então, é importante também, que nem eu falei agora, testar diferentes approaches. Que nem eu falei do cara comprando online, comprando no físico. Onde ele se satisfaz mais, ele fica mais satisfeito com a sua marca. Então, ofereça todos esses caminhos para esse cara e o Marketplace é o primeiro deles. Para quem tem comércio eletrônico, comece a oferecer Marketplace, fazer isso. Porque realmente você consegue que você deixe... Tem varejistas que falam para mim, Rafael, eu tenho 3% de margem de contribuição, eu tenho 4%. Cara, se você conseguir deixar 1% a mais através do Marketplace, você já deixou... Se aumentou em 25% o teu lucro. Então, teste fazer isso. E também, tome cuidado para você não ficar criando barreiras, desculpas desnecessárias em relação ao que você quer fazer. Simplesmente faça. Às vezes, tem que planejar, tem que ter um mínimo de planejamento, mas, de novo, não transforme isso em aquele projeto, que nem eu falei, aquele negócio grande. Faça. Faça o seu dia a dia. Faça uma coisa atrás da outra que a gente vai chegar lá. Tá? Nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar aqui para vocês, cara, essas ideias onde o mercado vai se movimentando, elas não surgem do nada. Elas vêm, através de muito bate-papo, a gente bate papo com muito... Através de... Assim, cara, eu tenho muitos varejistas que ligam para mim o dia inteiro, para bater papo, para trocar ideia. E a gente compartilha dessas preocupações e a gente lê bastante livros, bastante livros que falam um pouco da reinvenção das organizações, as empresas... Quais são as características que uma empresa tem para se tornar efetivamente grande, para serem saudáveis e crescer. Esses são alguns livros que a gente lê e que servem de inspirações para a gente. O Tribal Leadership, The Land Startup, Good to Break, Reinventing Organizations, são livros bem legais que eu recomendo a leitura. Eu botei o print delas em inglês aí, mas elas têm... A maioria delas todas têm em português, tá? A ideia que eu queria trazer para vocês hoje aqui é o seguinte, galera, não fiquem sofrendo. Porra, o mercado está uma bosta, estamos em crise. O mercado está uma bosta. Essa crise, ela é muito política, que influencia na econômica, mas também a econômica, ela vai desacelerando, porque a galera fica parada, pensando, pô, o que vai acontecer da política? Então, aqueles que não ficaram parados, eles estão se reinventando. E como tudo na vida, quem sai na frente, paga, sofre com os ônus, mas também ganha os bônus disso. Então, fiquem atentos a esses movimentos de mercado. Quem ainda não estiver fazendo marketplace, procure fazer, nem que seja para experimentar, não tenha medo. De novo, é uma forma efetivamente mais barata de você vender. Depois, eu posso até fazer uma outra apresentação importante. É muito relativo o caro e o barato. Muitas vezes, as pessoas, elas comparam um número de um lado, um número do outro. Quanto custa? Não é isso. Você precisa também colocar nesse caldeirão os benefícios e fazer o que a gente chama do total cost, o custo total, efetivamente. Beleza, eu pago mais aqui, mas eu acabo sendo privilegiado do outro lado, que aí você faz a conta do mais aqui, com menos do outro lado, a hora que você vê, sobrou um tanto a mais na sua conta. Então, é muito comum a gente ver isso no mercado e do mesmo jeito que o Fabiano, deixa eu ver quem foi, foi o Fabiano que comentou assim, pô, o empreendedor não pensa assim, e também o empreendedor, às vezes, não faz essa conta, ele fica com medo de achar caro, mas se ele começar a perceber nas entrelinhas, a gente sabe que matemática é maravilhosa por causa disso, é preto no branco. Só que entre o enunciado do exercício da prova e o resultado, você tem uma equação. Muitas vezes as pessoas olham o enunciado e tentam decifrar qual que é o resultado e muitas vezes tendenciam a achar que esse resultado é caro. Se elas entenderem a equação e aí entenderem o porquê do resultado, elas vão perceber que às vezes a realidade é muito diferente do que você está pensando. É sentar e estudar um pouquinho mais. O Fabiano está falando assim, os empreendedores brasileiros precisam olhar melhor o que os de fora. Cara, Fabiano, eu concordo, tem coisas muito boas fora também, mas a gente tem atuado também em muitos países e às vezes a gente fica achando que os gringos são bastante benchmarking nossos. Mas você iria se surpreender com coisas que a gente faz que eles acham absurdas, que eles não entendem. Por exemplo, recentemente a gente fez uma apresentação nos Estados Unidos para um cliente americano do Smart Checkout da Betex, o cara ficou aterrorizado por assim, cara, como não tem senha? Como não? Isso é inseguro, não pode ser. Cara, então tem coisas que eles também não entendem. Às vezes a gente fala assim, fazer um benchmark dos gringos que vendem mais, mas você sabia que a maior parte do faturamento global da Sony é no Brasil, na venda online, vendas através dos e-commerces deles. Então tem bastante coisa que é legal a gente olhar para dentro, cara, a gente faz muito legal. O brasileiro tem muito problema e o brasileiro é muito criativo para transpor esses problemas. A gente só precisa ter um pouquinho de confiança para acreditar que o negócio vai acontecer. Então a gente tem que olhar para todos os caminhos. Cara, e os gringos sim, eles têm muita coisa legal, principalmente na questão da experiência do usuário. A gente acredita muito, por exemplo, a China virou o que a gente chama de product centric. Então, cara, a gente está muito focado no produto, em produzir e entregar. Os americanos estão muito focados no customer centric, ou seja, eles estão muito focados em conhecer o consumidor para conseguir saber o que oferecer, na hora que oferecer, para poder otimizar as vendas e os seus benefícios. A gente tem muito o que aprender com esses dois caras. O que sobra para o Brasil, para a América do Sul, para a Índia? Como que a gente oferece serviços? Cara, é a gente aprender. Eu queria aproveitar aqui e abrir para perguntas, quem quiser bater papo e tudo mais, porque o pessoal já está... eu tenho aqui um limite de uma hora, eu já estourei essa uma hora, eu não sei o que vocês acharam, eu confesso que eu viajo bastante, eu falo e dou uma devagada, mas eu tento consolidar as ideias no final. Eu queria deixar aberto para vocês, para que vocês façam perguntas, queiram trocar ideias, e, cara, o que eu puder ajudar, eu estou aí. Me mandem, me adicione no LinkedIn, mandem mensagens por lá, eu vou respondendo na medida do possível, tá? Vou tomar uma água aqui, que eu não tomei um gole até agora. Estou com sede. Eu espero que não tenha sido muito abstrato, mas eu acho que todo plano concreto, ele precisa passar um pouco no plano das ideias, antes de discutir a questão um pouco mais abstrata, para poder sedimentar na cabeça o caminho que a gente está seguindo, para onde a gente está indo, para depois entender o como agir. Estou recebendo bastante feedback legal aqui, porque eu quero agradecer a todo mundo aí, o Vladimir, Ana Cláudia, Juliano, Lucas, Shirley, Fabiano, todo mundo que interagiu, deixando um abraço para vocês. O meu e-mail, para quem quiser bater papo depois, o meu e-mail é rafa.forte.vtex.com, tá? E fiquem à vontade aí, para a gente bater um papo depois, tá bom? Esse conteúdo, ele foi gravado, ele vai ser disponibilizado online no YouTube, pelo pessoal do E-Commerce Brasil, tá? E vou também colocar isso no meu LinkedIn. Aproveito, para deixar o convite para todos vocês, no dia 12 de maio, na Bienal do Ibirapuera, vai ser realizado o Vetex Day, tá? Que é o encontro, já se tornou o maior evento da América Latina de comércio eletrônico, a gente está esperando ali em torno de umas 8 mil pessoas. muitos palestrantes simultâneos para falar de todos os canais, de todos os segmentos de comércio eletrônico, e também a gente vai ter ali algumas palestras também disruptivas, como o ministro Joaquim Barbosa e o cientista-chefe da Amazon, falando um pouco das questões um pouco mais abstratas, é bem bacana, tá? Então, galera, obrigado a todos por terem me acompanhado, me suportado até aqui, estamos aí, é só mandarem as mensagens. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.